Quente, 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 ah já é quente Esses moleque arrastaram, causaram, derrubaram a moto Bateram nos carros, tretaram castia, zarparam e festa é festa Fica na paz, tem mano que bebe demais Um quer ser mais homem que o outro termina Bem baixo do jornal das mina dançando e do nada não está Ficou tipo um riné de galo, uma pá de ganso Morreu a quebrada, só ratos cinza pisando no carro Irmão é osso, obrigado, não tô aqui de advogado Se trauma o irmão no apetite é o seguinte, a zeda é embaçado E então merece um sumário truco, uma pá de filha da p*** Tinha que servir de exemplo mesmo, pros picos pensando a conduta Então qual vai ser? Fala pra mim, cobra pesado os moleque assim A mesma história de sempre que a gente parece que isso nunca vai ter fim Quebrada é quebrada, vários com bate-mão Cada um faz sua parte, vou falar pros seres tem que aprender Tem mano o que? Não tá pra debate então Tá na razão mano, pega a visão que eu tô te passando E com a parte dessa história não era só nós que tava assim Então são tiros, inimigas, exércitos e fronteiras São guerras, sombrias, quebradas, sombras e ruas virando trincheiros E se tomar, nós vai cobrar Que a ouro morou, dente por dente A chapa é quente Quente A chapa é quente Quente A chapa é quente Moriquinho pequenino Moriquinho pequenino Por conta onde vai Por conta onde vai Considerado os artistas mais promissores da época nacional O MC da Cidade foi fez logo após representar o festival E suas declarações foram afirantes E os textos de quantidade de policiais que tá lá esperando conhecer um menino Eu escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte, sei que está onde eu tô Não confio em ninguém, não Pinheiro no bolso, meu bolso todo congelou Foi antes do show, antes do show Nem antes do, tido, tava com meus bro Antes do hype, enfim, beijou Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok? Eram regros absais, mas fiz a fé ecoar como catedrais Sacro e volto, mágico ao corais Tubarão morais de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Os criminos temporais, vozes ancestrais Não se mede coragem em tempo de paz Caminho sob as águas da mágoa dos pangos Aqui, essas regras que me impuseram Era o nada, o seu barco infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, sou convincente Vê na rua que a rima fizeram Favazina pasto, um dão arrasta Milhão me agasta, voa, pum, pum Afasta, basta, mente arrasta Vibra, recalibra o um, ang Igual um cineasta, eu busco a festa Eu busco a festa, mira até tomando c*** Masta, eu decido se cês vão lidar com o king Ou se vão lidar com o cong E ouro tipo a teca, vindo a vida seca tudo Era o Saara, o Saara, o Saara Abundância, meta, tipo m*** Sou Tomas Sancara, tem cara e repara Fique recém-nascido, secado de m*** Mescla de Vivara, Guevara, LeBara Minha cadeta tá c***, com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Sou Tomas Sancara, velha nessa caravela Sério, parabéns, clicaram até em perspectiva Eu subo, quero tudo e ele chama de conceito Eu penso que joga um jeito, pega a mão de s*** Falando através dos manos Sou eu, mirando e matando a c*** Só quem brigou a morte pela morte, saca Que nunca foi sorte Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a velha se acumula, sobra a telha Eu pastorei a negra, ovelha que o agulho dispersa Polinização, pauta, conversa Até que nos chamem de colonização reversa Disse Tem dor que perdurará No teu ódio perturbará A missão é recuperar Culpirar e empurrar Já foram muitos anos na retranca Os pretos não choram, mas não levantam Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta Antes não adianta Não atenção na nossa agensão Obras são Não tem outra opção Até tá tudo tembrado Os limpos sem sabão Com a partida agora é papo reto sem juzguei Olha direto nos olhos do preto sem juzguei Dizem que eu consegui, é meta pra mim nem como sai Chegai, ai rimai, ai ganhai, ai corrai Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei que está onde eu estou Não confie em ninguém Não, quanto menos do Dinheiro no bolso O rosto todo congelou Foi antes do show Nem antes do Antes do Com meus bro Antes do hype Eu sim feijou Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Eu sei que está onde eu estou Moriquinho pequeno Moriquinho pequeno Morul Não está onde vai Morul Somos maior Pois basta só Só eu Segui Era um cômodo Incômodo Sujo como dragão de cômodo Úmido Eu Homem da casa aos seis anos Mofo do canto Todo TV em gordo Pronto pulou do Tímido Somos reis Mano Olha o som O eletrodo Sério Tompa o trombo Corvos num cemitério De sonhos Grata falei Planos Troco de jogo Vendo rolo Pus a cabeça Premium Engenho Eu colhi os sorrisos E falei Vamos É o nosso tempo Momento Pro novo O sabor do vento Eu me movo pelo solo Onde reinamos Pondo pontos Finais da dor Como Toril A na dor Somos a luz Pode crer Tamo construindo Suponho não Creio medo a mão Em meio a escuridão Pronto acertamos Nosso sorriso sereno Hoje é o veneno Pra quem trouxe tanto Ódio Pronto Que costuma vir de onde eu estou Às vezes não tem motivos pra Chega Então levante e anda Vai Levante e anda Vai Levante e anda Mas desce que vai Que o sonho te traz Tojas que te faz É isso Então levante e anda Vai Levante e anda Vai Levante e anda Vai Levante e anda Sabe por que meu parceiro Minha parceira Você é o único representante Do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você Correr mano Nada vai Certo Eu sei Cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança Delírio é O equilíbrio Entre nosso martírio E a nossa fé Foi contra a migalha Nos escombros Lona presa esticada Linchada no ombro E nada Vim Nada Enfim Recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Irmão Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume O pai some De costume No máximo é um sobrenome Eu sou o terror dos clones Esses boy conhecem Marx Nossa Conhece a fome Então Serra os punhos Sorria Jamais volte pra sua Quebrada de mão E mente vazia Costuma vir de onde é só Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas esse é que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz É o que te faz É seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maiores Somos maiores Não basta só Só é a seguir É isso Presentemente eu posso me Considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado E Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o aputreonda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo, os dramas turcos Sou um drama turco Conclama se afastar da lama Enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana Curso, capulana, as catanas Busca nirvana, é o recurso É o mundo cão pra nós Perder não é opção, certo? John Juventus faz a curva Proto, bato, reto Não deixo quieto Não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão Quem, mil de nós sem teto, vai! Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Só que ó tinha razão É isso, é isso Figurinha premiada Brilho no escuro Desde a quebrada Vulso De gorra tudo morros Camarada tudo De peça no forro Os piores impulsos Só eu e Deus Sabe o que é não ter nada A ser expulso Põe olhinhas no mundo Mas já quis Sem o toro Nossa vida não vai A de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, uma cor é igual um tumor Envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Saca, como a presença aérea Onde a última tendência é depressão Com aparência de férias Vovó diz O dia, o dia, vai mó voe Difícil é viver no inferno E vem à tona Que o mesmo império canalha Que não te leva a sério Interfere pra te levar lona Então repite e diz Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não melhor figurantes Que nem devia estar aqui Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar nossa voz Sobe o que resta de nós Alvos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir é sobrevivência Roubar o pouco de bom que vivi Por fim, permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Entendeu? Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Como diria o Zé Limeiro Tenho sangrado demais Demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Morri Mas esse ano eu não vou Se Deus quiser Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Satisfação, senhoras e senhores Nossa nave decola Se despedindo nesse momento Seu camarada é vestido É que vai agora A gente se encontra por aí Esse mudão louco Aqui na ilha ou fora dela A rua é nóis Valeu, Fortnite Laboratório Fantasma Tudo despedido por aqui Vai Se cuida Até a próxima Ano passado eu morri Mas esse ano eu não vou Até a próxima